Hoje, segunda-feira, depois da Epifania, a Igreja nos apresenta esse trecho da primeira carta de São João. Caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado, e aí ele explica, este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Ele chama, portanto, estes dois mandamentos, da fé e da caridade, de um único mandamento. Isso São Paulo explica bem na Carta aos Romanos, quando ele diz que a fé opera pela caridade. E há algo muito óbvio, por quê? Ora, se pela fé nós temos o conhecimento sobrenatural de Deus, o qual é infinitamente bom e amável, a fé produz a caridade. Nós começamos a amá-lo. E é nisso que consiste a oração. Ela é o exercício da fé fundida com a caridade. É na fusão da fé e da caridade, da fé e do amor, que nós cumprimos o mandamento de Deus. E, obviamente, isso inclui a todos, uma vez que todos são imagens e semelhanças de Deus. O preceito da caridade implica em amar a Deus e ao próximo estamos justamente por isso. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. A palavra permanece é uma palavra muito forte aqui. É como se São João dissesse, quem pratica a fé e a caridade está sendo embebido em Deus, ensopado em Deus. entre ele e Deus está acontecendo uma mútua inabitação. Que ele permanece conosco sabemos-lo pelo Espírito que ele nos deu. E quando ele diz Espírito, ele está falando do Espírito Santo, mas está falando desse conhecimento sobrenatural que nos é dado pela fé. Porque aquele que nasce de novo ele se torna pela graça uma criatura em que a vida sobrenatural de Deus flui. e portanto ele conhece o que é a fé ele conhece o que é a caridade ele conhece Deus. Então quando ele diz nós sabemos pelo Espírito que está em nós é porque é nítido quem é que tem o Espírito Santo e quem não tem. Quem conhece a Deus e quem não conhece. de verdade ele continua Caríssimos, não acrediteis em qualquer Espírito mas examinai os Espíritos para ver se são de Deus pois muitos falsos profetas vieram ao mundo ele fala que a palavra grega é pseudo profeta ou seja ele está dizendo não sejais sem discernimento e isso é é evidente pelo texto nós percebemos que São João está na verdade explicando coisas que no contexto em que ele escreve são evidentes ele diz este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus todo o Espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus e todo o Espírito que não professa fé em Jesus não é de Deus é o Espírito do Anticristo ouviste dizer que o Anticristo virá pois bem ele já está no mundo bom o São João está dizendo o seguinte o critério para nós sabermos se um Espírito vem de Deus o critério para nós sabermos se o nosso conhecimento sobrenatural está correto é que todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus ora existem dois modos de negar que Jesus Cristo veio na carne aliás existem muitos modos mas hoje eu quero apenas dizer dois que são mais evidentes um em sentido ascendente é dizendo que Jesus ou seja o verbo a segunda pessoa da trindade dizendo que Deus não se fez homem verdadeiramente mas ele é uma espécie de aparência humana na linha do chamado espiritualismo ou seja é todo tipo de espiritualidade que é misticista e há muito disso hoje em dia ou seja ao invés da pessoa colocar a fé dela em Jesus ela quer entrar em abstrações totalmente vazias o espiritualismo vai muito de moda há muita gente que importa essas coisas do oriente e traz para cá e que acaba confundindo a cabeça das pessoas São João no seu tempo estava enfrentando a primeira heresia cristológica chamado docetismo que dizia que Jesus não vem na carne Jesus é um espírito que tinha aparência humana mas só isso chama heresia a qual ele estava combatendo então na linha do espiritualismo não professa que Jesus veio na carne quem diz que Deus jamais vai se misturar com o ser humano Deus jamais vai se fazer homem e praticamente todas as religiões professam isso daí só o cristianismo é que professa que o verbo se fez carne mas há um outro modo de negar isso que não é ascendente é descendente ou seja é quando ao invés de dizer que o verbo se fez carne nós dizemos que o verbo se fez terra o verbo se fez cosmos o verbo se fez mundo então nós começamos a esvaziar a cristologia num vago tipo de cosmologia que abarca o universo inteiro hoje disso vai muito de moda também então nós precisamos entender que carne aqui significa carne humana porque foi o que efetivamente ele se tornou homem verdadeiro Deus verdadeiro homem por que que o verbo se fez carne por que que o verbo se fez homem por que que ele não se fez macaco borboleta uma topeira uma tartaruga por que que ele se fez homem porque o homem é aquela criatura que é ao mesmo tempo corpórea e espiritual e portanto o homem é uma espécie de microcosmos que abarca as duas dimensões o espírito e a matéria e justamente porque o homem tem essas duas dimensões ele é racional os anjos não são propriamente racionais eles são intelectuais porque a razão é a inteligência discursiva nós conhecemos as coisas por partes não numa visão intuitiva simples imediata é um trabalho imenso conhecer com a razão mas é isso que nos faz ser humanos ora e justamente porque nós somos racionais nós podemos apresentar a Deus aquilo que nenhuma criatura pode lhe apresentar que é a adoração um macaco não pode adorar a Deus porque ele não conhece ele nem sabe dele mesmo ele não pode se auto transcender e reconhecer a majestade de Deus nem um cachorro nem um gato nem uma pedra nem uma planta só o homem porque é racional pode adorar a Deus ora quando o verbo se fez carne isso significa se fez homem porque a carne é a carne humana a massa corpórea humana quando o verbo se fez carne ele fez carne para que? como o homem ele fosse o sumo sacerdote de toda criação ele pudesse apresentar em nome de todos os homens a verdadeira adoração e é por isso que São João diz a frase seguinte então uma frase se entende à luz da outra este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus e todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus porque quando eu entendo que o verbo se fez carne eu entendo qual é a função de Jesus ele é o sumo sacerdote elevado sobre toda a criação é ele que eleva ao pai o sacrifício de expiação pelos pecados do mundo inteiro de ação de graças adoração louvor e súplica por todos nós é ele é a segunda pessoa da trindade que se fez homem é por isso que a nossa fé está nele ele diz este é o seu mandamento que criamos no nome do seu filho Jesus Cristo no nome ou seja tem que ser explícito não pode ser implícito não pode ser uma coisa dissolvida é ele é ele mesmo é Jesus Cristo ora quem não professa a fé em Jesus não é de Deus é o espírito do anticristo portanto todo aquele que professa este tipo de doutrina que nega a encarnação ou pela via ascendente ou pela via descendente está possuído pelo espírito do anticristo isto vai se evoluindo então vai passando de um espiritualismo para o materialismo para o ateísmo para o agnose para isso vai tendo modulações diferentes é como se o espírito do erro fosse se recalculando muitas vezes na história para poder ludibriar as pessoas filhinhos vós sois de Deus e vós vencesteis o anticristo pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo no cosmos é a palavra grega os os vossos adversários são do mundo são do cosmos por isso agem conforme o mundo conforme o cosmos e o mundo o cosmos lhes presta ouvidos é interessantíssimo isso os homens às vezes diante do evangelho fazem como fizeram os fariseus diante de estevão tapam os ouvidos mas ao mesmo tempo eles aplaudem louvam glorificam aquele que possui o espírito do anticristo que é o espírito do mundo o cristão não tem o espírito do mundo significa que nós não temos uma fé que se ajusta ao espírito do tempo o cristianismo nunca está na moda porque ele não está de acordo com o tempo ele é eterno é o evangelho eterno de Jesus Cristo porque diz o livro do apocalipse que o cordeiro foi molado antes da fundação do mundo então nós temos essa preocupação de nos amoldar se precisar ir contra a corrente nós vamos se nós conseguirmos criar uma corrente para fluir nela nós fazemos o que nós não fazemos é nos amoldar de acordo com o cosmos nós somos de Deus quem conhece a Deus escuta-nos isto tem tudo a ver com o que ele disse antes porque é claro que quem está nessa pegada entende quem está nesta pegada quem está no conhecimento sobrenatural de Deus você capta tem um jeito de falar um modo de pensar uma maneira de agir as pessoas se entendem quem está nesse caminho sobrenatural se entende agora quem não é de Deus não nos escuta nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro o que ele está dizendo aquele que é de Deus você prega o evangelho ele se abre como uma flor mas aquele que não é do evangelho se fecha é assim ou seja nós não podemos nos afligir nem nos angustiar como é bonito o modo de escrever de São João mostra conhecimento íntimo e inspirado que ele tinha dessas coisas espirituais queridos irmãos em tempos em que há tanta confusão teológica doutrinal nós temos que olhar para Jesus Cristo o verbo eterno de Deus feito carne que pelo seu sacrifício apresentou para o Pai a religião o ato supremo de religião e esse sacrifício é repetido em nossos altares todas as vezes que celebramos a Santa Missa em toda a economia sacramental da Igreja Católica e nos firmar nisso aí está a base da nossa fé peçamos ao nosso Senhor que jamais nos desviemos disso mas pelo contrário que nós cresçamos em entendimento de modo cada dia mais profundo a fim de que não sejamos enganados por ninguém